Quando eu ouço a ladainha de que direita e esquerda não existem mais, eu não tenho dúvida. Está falando alguém de direita. Se a sociedade não se vê dentro do Congresso, ela não leva aquilo a sério. Quase 70% do PIB é em taxa de lucro, taxa de juros, renda da terra e aluguéis. Não existe praticamente em algum lugar nenhum do mundo. Podia diminuir substancialmente a importância do dinheiro se você tivesse um sistema de financiamento público de campanhas. A polícia atualmente não age como um instrumento igualitário. Ela é mais uma instituição brasileira perpetuadora de desigualdade. É um pacto de desde que não toque no bolso dos ricos, a gente pode aumentar o número de migalhas que caem da mesa dos ricos para o pessoal que está embaixo comigo. É o país que a gente quer construir. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma